Como você disse, nós estamos recebendo aqui presenças de grandes personalidades, autoridades aqui pra comemorar junto com a gente essa televisão que faz jornalismo de verdade, com credibilidade, que dá voz ao povo e tá no nosso DNA esse jornalismo comunitário e a gente cobra. Dá autoridade, cobra do governador, cobra do prefeito e o governador tá aqui pra falar justamente isso. A gente cobra e depois mostra o resultado aí, essa mudança de vida que a gente quer também promover na vida desses goianos. O governador Ronaldo Caiado tá aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre a importância de uma televisão comunitária, né, que tem no seu DNA aí a busca da solução dos problemas dos goianos. Bom dia pro senhor, governador. Bom dia, Camila, bom dia, Luares, bom dia a todos que nos acompanham aí no Balanço Geral, que é ouvido e assistido nesse estado de Goiás todo e internacionalmente também, e o reconhecimento do trabalho feito pela TV Record. Como governador do estado, eu posso atestar que vocês nos ajudam a governar. Governar é exatamente ter sempre a humildade em poder saber que muitas vezes você não consegue tudo, mas você tem que ter atenção voltada, principalmente àqueles que são mais necessitados e situações de maior vulnerabilidade. E a TV Record tem exatamente essa democratização do seu espaço, fazendo com que as pessoas possam ser ouvidas, as pessoas coloquem os problemas e que nós, ao mesmo tempo, busquemos alternativas, soluções em comum acordo. Sempre, você sabe, eu sempre governei, sempre com o espírito de compartilhar as ações do governo. Ninguém sozinho consegue tudo. Então é preciso que você governe junto com o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, o Ministério Público, como também a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado, dos municípios e junto também a sociedade, ouvindo todos os segmentos da sociedade. Com isso, em parceria com o prefeito da capital, em parceria com o nosso prefeito Rogério Cruz, em parceria com os outros 245 prefeitos no estado de Goiás, para que as coisas aconteçam, em parceria com os nossos deputados estaduais e vereadores e deputados federais e senadores. Ou seja, isto é que é governar, é poder ampliar as ações de forma conjunta, o cidadão sinta o resultado. E essa é a forma com que eu implantei ao chegar ao governo. Um governo com transparência, a pessoa sabe onde se aplica o dinheiro. E, ao mesmo tempo, hoje, as pessoas podem até não ser, às vezes, até reconhecedoras de tudo o que foi feito, mas as pessoas já sentem hoje uma diferença na segurança pública do estado de Goiás. A pessoa hoje vive em Goiânia, no interior e na propriedade rural, sabendo que eu tenho segurança pública em Goiás hoje. Ela existe. Então, ao mesmo tempo, as pessoas sabem que, junto a isso, nós temos uma saúde hoje de qualidade. Nós temos uma educação que é referência no Brasil todo. E nós temos também uma política social para atender, neste momento, pós-pandemia, onde, principalmente, a classe C, pessoas que vivem, às vezes, na informalidade, têm perdido muito o seu poder de compra e, com isso, tendo dificuldades no seu dia a dia. As pessoas mais vulneráveis, com todos os nossos programas sociais, atendendo o máximo possível essas pessoas. Mas nós temos que entender que ainda tem segmentos a serem atendidos. Mas, ao mesmo tempo, eu quero puxar um ponto aí que hoje é referência nacional. Goiás é o primeiro estado a ter triplicado o número de contratações de pessoas nas suas indústrias. E veja bem, há dois anos atrás, como eu disse, olha, nós temos que priorizar a vida, muitas pessoas dizem, é, o Caiado vai fechar a indústria, olha, as indústrias vão embora de Goiás. Você vê o contrário, o estado que mais cresce neste momento e que mais contrata é o estado de Goiás. Porque as indústrias sentiram respeito à vida, mas, ao mesmo tempo, todo um protocolo de segurança para superar a pandemia. Agora, o trabalho dos jornalistas, né, e aqui são jornalistas que estão nas ruas 24 horas por dia, também nos bastidores, né, nosso trabalho começa aqui na produção, na redação. É importantíssimo para fazer essa ponte, né, entre o que o governo está fazendo e esses telespectadores, e o contrário também, né, mostrar o problema telespectador para o governo, que às vezes não consegue estar em todos os municípios e conhecer todos os problemas, né, Caiado? É isso aí, a cada momento a gente podendo mostrar, como estávamos mostrando agora pela manhã. Por exemplo, toda uma ampliação, toda a atuação de uma ação nossa na área da saúde, ampliando as áreas de atendimento do Gol, como nós estamos amanhã no Oeste Goiano, mostrando todas as obras que nós estamos fazendo naquela região, lá não só em Porá, mas estradas que estão aí mais de 30 anos esperando o asfaltamento, entregando a estrada de Montes Claros até Diorama, mostrando obras nossas também na interiorização da saúde, como hospital e escolas totalmente qualificadas hoje para poder atender as crianças e já com a capacidade de atender 100% presencial já, né? Então, a saúde chegando em 21 regiões do Estado de Goiás, antigamente só tinha aparecido a Goiânia e Anápolis, só em três cidades de Goiás. Hoje nós já temos 21 cidades com TIs públicas e condições de atender o paciente. Então, eu acho que é isso que é governar, é prestar conta e, ao mesmo tempo, correr naquilo que é o mais importante. Às vezes você tem que ter, graduar a importância da demanda e saber atender de acordo com a necessidade. E também dar voz àqueles que não têm uma representação, que são os mais vulneráveis. E é para isso que nós temos aqui a importância da TV Record, que dá o espaço para que seja cobrado, mas dá espaço também para que o governo possa colocar o que já está fazendo, o que nós estamos avançando e o que nós estamos propondo para a solução de um problema.